Você me pediu pra te esquecer Só que agora eu disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Nada mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Tem laraújo falando de amor Zé Percusa Eu digo você me pediu pra te esquecer Mas só que agora eu disse adeus Nosso amor chegou ao fim Eu digo não Eu não consigo acreditar Que você só me usou Ou me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Oh, não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não me disse que era o fim No me disse que era o fim Que eu ia dobrar Antes de ser feliz Eu amo como eu te amei Não me disse que era o fim Eu別o É hora de ser feliz Eu disse que era o fim De uma vez Continuou потерia Porque eu me disse